Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, São Raimundo Nonato Piauí, neste município a prefeita Carmelita Castro, juntamente ao governador Welton Dias e a vice-governadora Margarete Coelho, esta que é irmã da prefeita, e juntos ao secretário de Saúde do Estado Francisco Costa, entregaram à população de São Raimundo Nonato uma unidade de pronto atendimento, UPA, unidade esta que disponibiliza de sete leitos de observação e dois leitos de estabilização, com a capacidade de atender cerca de 150 pessoas por dia. A mencionada UPA de São Raimundo Nonato faz parte de uma sequência de obras que estarão sendo inauguradas no Estado pelo governador Welton Dias. Nesta oportunidade, a prefeita Carmelita Castro agradeceu ao governador pela implantação daquela unidade de saúde e desde já enfatizou que estará sempre disponível a trabalhar em parceria com o governador e com os deputados estaduais e federais, para juntos conseguirem trazer mais obras voltadas ao bem-estar social comunitário de São Raimundo Nonato. Quando também, ainda ali, a prefeita Carmelita Castro aproveitou o momento para solicitar mais asfalto para as ruas da cidade, mais ambulâncias, a construção de um estádio de futebol e mais verbas para a educação. Então, logo após as palavras da prefeita, o governador autorizou de imediato que a mesma tivesse todos os seus pedidos atendidos e, com prioridade, o estado de futebol, autorizando também, ainda ali, a liberação de R$ 2 milhões para a compra de equipamentos para o Hospital Senador Cândido Ferraz, o Hospital Regional. Participaram também da inauguração supracitada o vice-prefeito Beto Macedo, o secretário de Defesa Civil e deputado estadual Helio Isaías, deputado federal Paes Landim, deputado federal Marcelo Castro, deputado federal Assis Carvalho, secretário de governo Merlongo Solono, secretário municipal de saúde, Jucival Júnior, o diretor do hospital Cândido Ferraz, Rogério Castro e o presidente da Câmara de Vereadores, Emadeus Pereira, jornal Tribuna da Região, o plenário da gente, aqui em São Raimundo Nonato, por José Almeida Rocha. Um abraço, até a próxima.